O que é a autenticidade consciencial? Quem tem que falar ali é a Ana Lu. A Ana Lu que está ali tem mais autoridade, que aí é a questão da intimidade. Mas é o seguinte, essa questão de falar abertamente, eu me posiciono, só que o posicionamento tem que ser fundamentado. Acho que esse é o ponto mais sério. Para a questão de posicionamento, de você falar as coisas, você tem que ter embasamento com discernimento. Então eu vejo as pessoas fazerem muitas afirmações sem ter base nenhuma. Nenhuma. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu fiquei sabendo que na época lá da minha candidatura para a Unicim, algumas pessoas foram começar a falar que eu era o Robespierre, que eu não poderia assumir porque eu era o Robespierre. morro de rir com isso. Robespierre, alguns calculam que ele matou, devido à questão do terror, em torno de 14 mil pessoas. Eu falei, poxa, e isso foi final do século XVIII, está certo? E eu tive vida antes dessa minha atual, não foi no século XX, foi no século XIX na África. Então eu vou supor que eu tenha tido duas, três, sendo o Robespierre. Eu falei, estou muito bem. Poxa, mato em torno de, ou sou responsável pelas 14 mil mortes diretas. E agora eu estou aqui? Ou então a gente está muito mal, né? Então também tem isso. Olha, as pessoas, olha... E algumas propagam. Não fazem um mínimo exercício de raciocínio lógico e crítico. Entende? Pela questão da proximidade no tempo. Se fosse há 3 mil anos, até você pode admitir. Agora, há 200 anos, 14 mil pessoas, isso no barato. E agora está aqui numa condição? Era para estar muito alteradinha, né? É fofoca, né? Sem argumentação é fofoca. Então, mas aí o que eu acho interessante é isso. As pessoas falam as coisas, não tem embasamento. Exato. E aí não gostam do debate ou do diálogo. Por quê? Porque vai mostrar que aquilo ali está furado. Então isso tem que ter... Outra coisa que é muito importante nessa condição é a intencionalidade. Se a pessoa está com a intencionalidade distorcida, errada, ela não consegue manter as energias. Então, se você tem a intencionalidade sincera, positiva, isso é muito importante na hora de falar as coisas, de se posicionar e tal. Então tem que ter bom fundamento e tem que ter uma intenção adequada. Só a boa intenção não basta, mas tem que ter a fundamentação. Então, isso aí são dois elementos que podem ajudar demais a pessoa a ter um equilíbrio para poder se posicionar. E outra, se ela tem, nessa questão da intencionalidade, se ela tem necessidade de aceitação grupal, ela está no buraco. Aí é aquilo que a Silvana estava falando, que a condição de carência, porque às vezes não é só a carência da dupla, mas a carência de grupo. Se ela tem necessidade de ser aceita no grupo e outras coisas mais, ela não vai se manifestar. Ela está sempre dependendo do ok ou da aceitação dos outros. Exatamente. Por outro lado, nesse discernimento, você também não vai sair falando o tempo todo. Você tem que saber a hora, o momento, se é factível ou não, porque às vezes o que você falar vai piorar mais. A omissão superavitária. Então, aí entra a omissão superavitária. Então, tudo isso tem que ter um ponto importante para a pessoa considerar, tá? Olá, meu público-alvo intermissivista, 6 da matina, aqui no sítio do Piatã. Eu gostaria de dizer que nem todo intermissivista é aquele ser consciencial robotizadinho, como muita gente imagina. E uma pessoa pode ficar desperta, mesmo usando a camisa da marca Adidas e gostando de futebol. Então, esse foi o recado que eu gostaria de falar para as pessoas que são mais bobocas no ponto de vista da evolução consciencial. Não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética, porque na vida existem muitas coisas negativas, muitos padrões baratrosféricos. Então, a pessoa necessita ter essa reflexão para não deixar a vibração baixar.